Mas vamos falar de coisa séria, hein? Farma Delivery aqui no nosso programa. Olha só, hein? Vitamina D pra deixar os ossos mais fortes ainda. Olha só o que a Farma Delivery traz pra todos vocês. Preste atenção, porque esse aqui é da Sandal, um produto maravilhoso, né? E você aí vai poder aproveitar bastante, porque todas elas são 100 cápsulas por apenas R$28,90. É farmadelivery.com.br. Não esqueça que tem o cupom ATELIER3. E com esse cupom ATELIER3 lá no site da Farma Delivery, você tem um desconto exclusivo. É só nesse mês de agosto. Aproveite, é compromisso, confiança e comodidade pra todos vocês. Até porque a Farma Delivery entrega em todo o Brasil. Preste atenção, porque esse produto aqui é muito legal. É Sandal, 100 cápsulas por apenas R$28,90. Não é maravilhoso? Não é mesmo, Fidelis? O que que é? Ah, eu tava esquecendo e Fidelis me lembrou. Dá pra comprar pelo telefone. Obrigado, viu, Fidelis? É o 0-11-4972-8277. Quem quiser ligar pelo telefone e adquirir pelo telefone, também pode.